Música Foi promovida na tarde desta terça-feira uma audiência pública proposta pelos vereadores Sabrina Garcês e Gustavo Cruvineu. O tema debatido foi a viabilidade e os impactos do polo industrial de reciclagem no aterro sanitário de Goiânia. Os vereadores explicam quais vantagens o polo irá proporcionar. Primeiro, a grande questão é você ter concentrado em uma mesma região, na região do aterro, várias empresas que vão atuar nessa questão da reciclagem, do reaproveitamento dos resíduos. E também a segunda questão é você potencializar e ofertar um ambiente para que outras empresas possam se instalar aqui no nosso município e incentivar as empresas daqui também, além do polo, com leis de incentivo para que elas possam se fixar aqui. A questão social, porque esse resíduo passa a ter valor, então as pessoas vivem até da venda desse resíduo. Tem a parte econômica, que o resíduo tem valor, e a parte social que agrega sim uma quantidade de famílias, de empregados, de pessoas que vivem em torno dessa cooperativa, dessa seleção desse resíduo. Um dos pontos colocados na audiência foi o aumento da produção de lixo nos últimos tempos. De acordo com estatísticas, a produção de lixo no Brasil é cinco vezes maior do que o crescimento populacional. A primeira questão é que nós precisamos levar essa mensagem à população, de que estamos, estando todos mobilizados para a redução da produção de lixo, todos nós ganhamos. Tanto na qualidade de vida, quanto na preservação do meio ambiente, e até mesmo na redução dos gastos públicos, com esse serviço de limpeza, para que o dinheiro público possa ser aplicado em outras políticas. Esse será o primeiro polo industrial de reciclagens e resíduos sólidos da construção civil e de lavanderias industriais e hospitalares. O engenheiro ambiental Nelson Siqueira Neto ressalta os proveitos ambientais do polo. A principal vantagem é a gente tirar o grande volume de resíduo que vai para o ateio sanitário e dar valor a esse resíduo. Então quando a gente dá valor a esse resíduo, a gente vai processar esse resíduo para gerar renda, gerar emprego, gerar impostos para o município. Então um grande problema que é só custo hoje para o município e para a comurgue, vai valorar e gerar muitos benefícios para o município. O espaço previsto para a construção do polo é ao redor do aterro sanitário, que fica localizado na GO 060, saída para Trindade. O representante do Sinduscom, o Eliton Guimarães, e o representante das cooperativas de reciclagem, Cláubi Teixeira, explicam os benefícios e a importância do polo para as cooperativas e sindicatos. Muitas das vezes a gente não consegue o atendimento adequado, né? Então fazendo esse trabalho, aí sim a capacidade para o trabalho, ele acaba sendo expandido para a Goiânia e até nos municípios vizinhos. Esse polo vai possibilitar a implantação de uma usina de reciclagem dos resíduos da construção, visto que nós só temos uma usina em todo o estado de Goiás e ela não consegue atender todo o resíduo que é gerado. Então nós incentivamos sim a criação desse polo e vimos com bons olhos.